Fala galera! Beleza? Aqui fala o João Gabriel Mateo e eu já vendo mais um vídeo trouxe pra vocês. Mais um vídeo do Rodeful Sentai com o Passão Filmando pra Vira Vídeo. Pra que começar o vídeo e se você é novo, por causa de paraquedas ou já acompanha o canal no testrito, o que você tá fazendo aí? A vida é por inscrever no canal, e se inscrever no canal, não esqueça de ativar o sininho, ok? E deixe uma gração a todos, que assim que serve de outubro vai notificar, beleza? E clique sobre todas as terças feias, as sextas feias, as sete mil alunos, tá? Então pode entrar aqui no canal, que vai ter de novo, beleza? E por favor, você que já chegou ainda, deixa o like, curtir, gostei, e se possível, compartilha o vídeo com as pessoas possíveis, tá? Tanto o vídeo com o canal, ok? A gente vai estar mais jovem bom. Bom, só que vira a missão anterior, eu já tava no celular do Way Bombardy, tá? Nesse episódio vai continuar, tá ok? Então eu vou continuar. Bom, que vira a missão anterior, a gente não fez tanta coisa, eu acho que só construiu a montança de pé, né? E essa torre aqui, essa torre de queda ali, enfim, por causa do lançamento, tá? Bom, lembrando a todos que a missão vai dar atenção no vídeo, tá? Que é o Twitter, o Instagram e a página do Facebook, então ok? Me siga lá, tá? E Martinho, quem for me seguir no Twitter, então ok? O Twitter fixe vai começar no meu perfil lá, é o último vídeo que saiu, tá? Então se for sair final, eu vou fazer o Twitter fixe pra você, pra facilitar, beleza? E também não esqueça de me seguir no Twitch, tá? É onde eu tenho feito live todos os dias, em volta de 8h30 da noite, tá? Tirando sábado e domingo, eu faço as duas horas da tarde, quando há essa pandemia, tá ok? E quarta-feira, quando eu voltar às aulas, não vou fazer a live em quarta-feira, tá? Por enquanto esse mês, como não tá tendo aula no meu curso, tá? É, vai ser, vou tá fazendo live quarta-feira, beleza? Essa semana tá saindo esse vídeo, tá? Infelizmente não vou poder fazer, tá ok? Porque eu tô de uns repouso, tô tendo que poupar aqui, porque semana passada pra vocês, né? Eu peguei uma informação na garganta, tá? Mas já tô bem melhor, já tô medicado, como é tudo, não é com vídeo a princípio, tá? Porém, é, vou ter que poupar minha, é, minha avó minha garganta pra poder, né? É, poder voltar, só que eu tinha que gravar esse vídeo aqui porque Eu tô gravando o dia anterior, eu tenho que sair pra vocês terem ideia Porque eu fiquei quase a semana inteira sem poder gravar vídeo, tá? Então, só pra vocês saberem, tá? Se vocês nem perceberem que eu tô falando um pouco nesse vídeo, tá? É, já sabe o motivo, beleza? E na, e, a, então é isso, tá? Me sigam por lá e eu vou estar muito grato pela ajuda Bom, vou aumentar aqui o preço, tá? Porque esse tá falando que tá barato E outra coisa, ok? É, o código que eu tô na Epic Store, tá? Eu falo que vocês me apoiarem, beleza? Se eu for comprar algum jogo, algum item na loja de jogo Ou, ou, né, do Fortnite ou na Epic Store Não esqueça de botar um código antes de finalizar o seu pedido, beleza? Que vai pela comissão daquilo, vai pra mim, tá? E eu vou estar muito grato pela ajuda, beleza? E é isso, tá? E eu parei uma pós, como vocês me falam toda vez nos vídeos, tá? Que eu falo que vocês me mandarem mensalmente, tá ok? Parecido que seria aqui o membro daqui, o sub da Twitch, né? Sem momento não, vocês vão ter vontade de exclusivo Orçamento pra apoiadores do canal, beleza? Vai estar lendo isso ao vídeo Se vocês não puderem, entram contando comigo, pelo menos que a gente pode fazer, tá? E se não puder, é... Faz conferir nesse vídeo, tá? Deixa o like, curtir, gostei, compartilha o vídeo, tá? O canal, vocês vão estar mais danos e muito, beleza? E direitamente Tem muito ano, né, gente? Pra terminar ainda, tomo o segundo ano ainda Juntos do segundo ano Eu não vou forçar muito a botar brinquedos, essas coisas Eu vou contar com o Marty mesmo, tá? Porque... Como se fala? É... E não dá pra conseguir muita coisa, né? No cenário a gente não dá pra deletar a árvore Enfim, aquela história que eu já falei com vocês, tá? E esse lado aqui pra cá também, tá? Só pra vocês saberem, beleza? Tem muito cenário ainda pra... Rolar ainda Mas... Pra verdade, é entre aço, né? Tem... Mas... Não vai conseguir tanta... Tanta progressão Música... E aí E aí Aliás, gente, como foi o ano novo de vocês? Aí O meu foi Na verdade, o meu acabei passando em casa, né? Foi que vocês tivessem informação lagarrando Então Acabou que eu passei em casa Não subia Não passei fora de casa E também, né? Tem as pandemias, as coisas Previsão de chuva Então Acabou que eu passei em casa mesmo, tá? Ah, foi bom até Não foi tão ruim assim E... E foi isso, né? Então Acho que foi legal sim, né? 2022 tá aí Espero que vocês consigam cumprir as suas metas em 2022 Depois Passar a fazer Eu também Inclusive, tá? Passar a fazer Mas é vídeo que segue, né, gente? Passar a fazer Aliás, gente Aliás, vai vir muita novidade pra vocês desse ano, tá, gente? Pode ter certeza disso, tá? O canal Aliás, não vai tomar exatamente esse novo rumo Mas vai ter muita novidade aí Vocês vão saber em breve, tá? Se Deus quiser É... Nos projetos aí do canal, tá? Mas... Eu ainda não posso falar, né? Porque ainda tô... No embargo, entrando assim Mas... Eu acredito que em breve vocês vão saber Tá? Se quiser completar mais um ano de vida Tá? E eu espero que vocês curtam, tá? Vai ter mais conteúdos aí E eu espero que tenha certo Tá ok? Assim eu espero Tá? Mas... É vídeo que segue, né, gente? Simbora na batalha do dia a dia Bom, deixa eu ver se eu exportou tudo aqui E... Furtando É, galera Eu vou ver se eu construí uma montanha-ússia aqui, tá? É... Vai ficar em tempo de time-lapse mesmo Então eu vou pegar a fina aqui E é já a volta, tá? Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Pronto galera já construí aqui a montanha-russa tá é como vocês sabem tá todo zoado porque realmente nesse parque vai ficar assim mesmo tá não tem muito o que fazer porque infelizmente não dá para deletar terreno essas coisas então vai ficar sempre sendo zoado assim vai demorar mais para o time-lapse essas coisas porque tem que conseguir de acordo com coisa tá mas eu acho que é isso aí tá ok gente eu vou encerrar o vídeo por aqui tá talvez um pouco menos mas tudo bem espero que vocês me entendam tá então vou salvar aqui vai desistir sim voltar mais não só para garantir tá é trocou foi você vou encerrar o vídeo por aqui tá então espero que tenha gostado no próximo episódio obviamente vai continuar tá ok então lembrando mensagem vai estar na descrição do vídeo tá o link do padrinho e do apoio vai estar na descrição do vídeo também tá se eu usar alguma música vai estar na descrição do vídeo igual que eu usei meu e-mail que eu esqueci de falar tanto para contato profissional quanto para doação tá espero que vocês gostaram de ir até a próxima valeu galera abraço fui e aí e aí e aí E aí E aí